Alexandre Bisteca que vai para o saque, encontra novamente Cláudio Feitosa e Caíque Canela Sica e Ibrahimovic. Alexandre Bisteca vai levantar a criança, vai levantar o Artuzinho, o filho dele. Levantou no Caíque, o passe vem quebrado do Cláudio, Caíque passa na terceira bola, Aísson no peito, Alexandre na cabeça. Aísson passa de cabeça, Cláudio pega, Caíque levanta, Cláudio na cortada, Alexandre pega, já tem rali. O passe vem quebrado, vem de graça, Caíque pega, Cláudio passa de segunda, olha o ping pong, tem jogo. No peito do Alexandre, Caíque de cabeça, Alexandre de cabeça, Cláudio, Caíque, Cláudio de coxa, Caíque, Aísson, Alexandre Aísson, pinga. Olha o rali de 30 segundos, Cláudio na terceira bola, Alexandre, corta a coxa, Caíque pega, Cláudio, Caíque, passa com o pé, o passe vem cagado, ping pong, Cláudio, Caíque na segunda bola, olha o ping pong, o passe vem quebrado, levantou, Aísson, Alexandre, Aísson, Caíque, Cláudio. Um minuto de rali, um minuto de rali, Aísson, Alexandre, cortada, pega, pega Cláudio, levantou, vamos ver agora, Alexandre, olha o ponto disputadíssimo, e é ponto do Alexandre Bisteca, um minuto e meio de rali, quase um minuto e meio de rali, Alexandre Bisteca no saque, um minuto e meio de rali, vai levantar o Arturzinho, vai levantar a peteca, a criança, levanta o balaio, Caíque recepciona, Cláudio de cabeça, Caíque não, a gente não joga, Caíque. A camisa do baia de Munique fazendo pose para a imagem, Alexandre Bisteca no saque, levanta, Cláudio, não, o ex de Alexandre Bisteca, a gente não joga, Cláudio. Já começou o ping pong, Alexandre Bisteca concentrado, vai levantar o Arturzinho, levanta o ponto do Caíque, Alexandre, ou Cláudio, Caíque passa, A Ilson pega, Alexandre levanta, o passe vem queimado, vem de graça, não vem mais!